Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa São Paulo, o meu sertão. Hoje eu vou ensinar você a preparar um pudim de micro-ondas delicioso. Você vai preparar em menos de 5 minutos. Vamos aos nossos ingredientes? Açúcar, água, leite, ovo e leite condensado. Primeiro passo. Uma colher de açúcar. E a mesma medida de água. Agora mistura. Vamos levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos. Agora você coloca 30 segundos e para. 30 segundos e para. 30 segundos e para. Mais 30 segundos. 30 segundos e para. 30 segundos e para. Cuidado que ele está quente. Eu não vou falar a quantidade de minutos que você tem que colocar o total, porque cada micro-onda tem a sua potência. Agora é só fazer o que todo baiano gosta. Deita em uma rede e espera. Eita, acaba da peixe. Mais 30 segundos. Tá quase chegando ao ponto, tá? Ele tem que ficar um pouco dourado. Da cor de caramelo. Mais 30 segundos. Tá quase pronto. Olha lá. Olha. Perceba que já mudou de cor, mas não é essa cor que eu quero, tá? É um pouquinho mais. Mais 30 segundos. Pronto. Ele tem que ficar nessa cor aqui. Agora, você vai dar uma leve misturada. O caramelo subir um pouco, tá? Agora, vamos fazer a base, que também é muito simples. Vou pegar aqui a boca, o ovo. Vamos misturar. Agora, você vai colocar 4 colheres de leite condensado. 1, 2, 3, e 4. Mistura novamente. Você não precisa sair de casa mais para comer um pudim gostoso, igual o do restaurante. Você vai preparar aí no seu micro-ondas, tá? Agora, a mesma quantidade de leite. 4 colheres de leite. 1, 2, 3, e 4. Mistura novamente. Mistura, 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 mistura. É mais simples do que você possa imaginar, viu? Agora, vamos levar ao micro-ondas por 2 minutos. Se você perceber que o seu pudim começou a subir, você vem e desliga, tá? Agora, vamos levar à geladeira e esperar esfriar. Agora, é só esperar esfriar. Mas, como eu sou um cabarretado, eu já tenho uma aqui, geladinha. Agora, vamos desenformar. Chegou a grande hora. Pronto. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Se você gostou, compartilha. Agora, eu faço questão de experimentar. Muito bom. Olá, pessoal. Sejam... Aqui. Tá. Mas o olhar é aqui, né? Isso. É bacana. Vamos aos nossos ingredientes? Açúcar. Você vai preparar em menos de 5 minutos. Agora, é só esperar esfriar. Mas, como aqui... Como a nossa testa... Onde eu tô errando? No S do... Você vai preparar em menos de 5 minutos. Depende da potência de cada um. Micro-ondas. De novo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que boas. Eita, forrózinho. Que faz a gente lembrar muita coisa boa quando era novo.